boa galera é tô aqui o meu kit de manutenção prévia é óleo filtro de óleo filtro de combustível do classic meu classic é 2008 eu tenho seis meses com ele entendeu e tô aqui vou fazer a manutenção é amanhã né e é por sempre bom vocês fazer a manutenção do veículo de vocês porque a manutenção prévia porque se der problema futuro cara é a maior parte é por falta de manutenção entendeu falta de observar seus veículos então eu dou a manutenção do meu é sempre assim que necessário é manutenção prévia né sim vamos lá eu tenho aqui umas umas de casinha ali que eu tenho da ficha técnica do do classic né calibragem dos pneus dianteiros 34 libras calibragem dos pneus traseiros 36 linda é bom galera eu boto sempre maior libra mesmo carro cheio vazio pelo fato de que meu carro ficar mais tempo parar entendeu eu rodo pouco eu vou trabalhar mais com a moto sai uma duas vezes na semana com o carro entendeu e mesmo se eu sair assim com o carro botou a libra alta pelo fato de deu sentir que o carro ficar mais leve entendeu mas essa essa questão mesmo é tempo de troca de óleo mineral a cada cinco mil quilômetros tempo de troca de óleo sem sintético a cada 10 mil quilômetros bom é vale a pena ressaltar que você tem que fazer a troca antes entendeu é bateu lá 64 mil já tá trocando bateu 67 mil já tá trocando é por precaução entendeu porque é km rodado é como se fosse o carro rodando assim na medida de assim como se fosse viajando entendeu então os carros que rodando na cidade ele tá menos trânsito no condicionamento se lá ensina leiras ele o motor tá funcionando entendeu então o óleo tá em movimento entendeu filtro de óleo junto de filtro de óleo é junto ao filtro de combustível desculpem é filtro de óleo junto a filtro de combustível junto ao filtro de ar né sempre que tu for trocar o óleo é bem isso aí né porque um cobre o outro né é o tempo da correia dentada a cada 40 mil 40 mil ou três anos bom eu sempre trocou antes entendeu sempre procurando antes tô com seis meses um carro a correntinha tá nova mas em breve aqui eu vou trocar né que a gente não confia é tempo de troca das velas e cabo de vela cada 10 mil bom eu sinceramente eu troco eu já troquei minha vela e o cabo de vela entendeu e tava não tá decente não tava ruim não mas é eu faço minha manutenção zinha certa breve entendeu para não ter problema maior tipo do óleo que uso 20 w 50 se dá para ver você vai precisar para você ver aí bom galera é nesse kit vim aqui eu gastei em torno de chove aqui se dá para focar a câmera não quer focar eu gastei cara gastei 75 reais e não é 75 reais esse kit aqui e bom aí cara se gastar 75 reais só para fazer uma manutenção zinha nessa é melhor do que você não fazer e depois tem um problema maior bater um motor três mil quatro mil reais para consertar fazer o motor entendeu então é isso aí passei para dessa dica aí um abraço para vocês deixa aquele like que o canal ainda tá pequenininho e eu quero fazer ele crescer e ficam com Deus inscreva-se aí valeu um abraço sempre e vou fazer mais vida aí para vocês valem